Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o Peck e hoje eu tô louco, Peck, tô louco, sabe por quê? Por quê moço? Nova série no canal né moço? Exatamente galera, a gente vai jogar aí um novo mapa, um novo Adventure Map E dessa vez Mike, o nome do mapa é Tall Craft Dropper Que no português vamos traduzir aí pro nome bem genérico chamado Queda Livre Mike E o que é esse mapa e como ele funciona, moço, esse mapa aqui de Minecraft que a gente tá jogando Então galera, é um mapa muito doido, a gente vai ter que passar por vários desafios envolvendo a altura né moço Exatamente galera, a gente não tem como explicar muito bem, tipo de um jeito que dê pra você entender sem você ver no vídeo Mas é mais ou menos uma Queda Livre, a gente tem que pular de um lugar bem maluco E pulando esse lugar a gente tem que passar por uma série de desafios no ar pra cair exatamente no lugar sério que a gente deve cair Não faz sentido nem um pouco né, não faz né Mas é que tá, não faz sentido não, mas vocês vão entender agora quando a gente pisar nessa Pressure Page, vamos lá moço? Vamos lá, pisei Mike e aí chegamos, welcome to SW Então aqui desse lado Mike a gente tem os mapas difíceis e aqui os mapas fáceis galera, easy e hard, ok? Nossa, o vídeo é bem simples, mas completar esse mapa aqui, obviamente, se vocês gostarem do vídeo E quiserem uma série de uns 3, 4 episódios da gente completando esse mapa Basta dizer pra gente na descrição do vídeo e também, na descrição não, nos comentários E dá joinha favorita né moço, que é importante né? Isso mesmo galera, que é bem importante, vocês, enfim, vão pro primeiro mapa? Não, antes moço, o que que é isso aqui, o que é isso aqui? Hum, você esqueci, terceiro de Tazer Craft, eu esqueci desse detalhe né? Não é terceiro de Tazer Craft não, ó Eu acho que é de Tazer Craft, mas enfim, Tazer Craft E vão fingir que é Tazer Craft Quem disse que é Tazer Craft? Pode ser Tazer Craft também Né, é só o T e o C, ele deixa pra nossa imaginação pensar E eu penso que é Tazer Craft Sim, a gente pode levar nossos itens aqui nesse baú, ó Né, então nesse baú a gente tem que guardar os troféus que a gente consegue e tudo mais Cada mapa, Mike, tem um nome, então tem o The Cave, o Holy Mass, tem outro que é caminho H.E. Double Rock Sticks, é um nome esquisito, hein? No total, Mike, são oito mapas que ele tem aqui e ele tá criando os outros, até porque dá um trabalho Enfim, vamos no The Cave, que no caso é a caverna Vamos lá, pisa lá Pisei na caverna, galera, chegamos aqui no primeiro mapa Ah caramba, pisei também É pular, galera, e cair nos lugares certos, ó, pra gente ir Caraca, cê é bala, hein, meu? Nossa, chegando até a água lá embaixo, né, cês viram Nossa, gritei muito alto agora, acho que a estratosfera ouviu, hein? Eu grito alto pra caramba mesmo, hein, galera Então, ó, bom, vamos ver se eu consigo passar aqui num pulo só da maciota Rabeira, rabeira, rabeira Nossa, tô esquecendo Nossa, galera, cheguei, consegui, Mike, consegui, galera Queria ser bom igual pé, galera Eu esqueço que tem uma viradinha aqui, galera Quando eu caio aqui eu já tenho que... Eita, olha só, olha, eu consegui, eu consegui um, eu apertei um botão Eu consegui um jump boost, Mike A gente tem que achar, Mike, cada mapa, Mike Quando você completa ele, ele tem algum troféu que você pode encontrar Que deve estar escondido em algum lugar Então se você aqui, ele falou que talvez me ajude Talvez o baú com troféu esteja aqui Opa, encontrei Peraí, encontrei Com troféu, pisei? Não, eu encontrei o baú com troféu Consegui, Mike, também, cara Coletei o troféu, galera, escondido aqui, Mike Que era um osso, tá na minha mão Então vamos pular aqui pra ir do... Três baú Então, eu já achei Na verdade não é um baú, é uma pressurplade Quando eu pisei, me deu um item Que é um osso Que é o troféu, no caso, desse mapa Eu vou voltar aqui pro hub, Mike Aí, ó, congratulations Você ganhou o mapa Decavedo Seguei um pedaço de osso, parabéns, hein Então, eu consegui o troféu Eu vou guardar aqui, então, um pedaço de osso na Ender Chess Que ele falou que é o lugar pra gente guardar os nossos troféus Ok? Vamos, então, pra próximo mapa, Mike A gente já foi do Necave A gente pode ganhar esse Holy Mass Que, no caso, meu Deus, que bagunça Isso aqui aí, né? É, pra ser bagunça Caraca, que bagunça esse mapa aqui, hein Nossa, que bagunça mesmo, hein Bom, já que eu tenho a possibilidade de andar aqui agora Escolhi qual que vai ser o meu caminho Vou ficar mais perto do buraco aqui, né, fi? Né, logicamente é o que faz mais sentido Só que eu não tô conseguindo ver direito, hein Que e aí, mas como que é lá embaixo? Nossa, nossa, nossa De primeiro, Brasil Ai, eu não consegui, hein Nossa, deixa eu ver aqui Eu vou tentar, eu vou conseguir, galera Ó, bem legal isso aqui, ó Ó, Mike Pra você ver como que um ninja faz as coisas, ó Galera, é que tá Pra quem não sabe Esse aqui é bem fácil Tem que você movimentar tanto assim Ah, ruá, ruá Eu não tô conseguindo Nossa, eu consegui o primeiro tão bem Mas esse aqui eu tô até me engasgando Até pra dar o primeiro pulo Passar no primeiro desafio, sabe Tipo, no primeiro... Tô ligado, mas é difícil Esse aqui é um pouco difícil também As pessoas já coletam o troféu Já que é chover Nossa, eu consegui Cheguei, cheguei, Mike Cheguei, troféu Aqui, o troféu tá aqui em cima, meu pé Aqui, eu trouxe, hein Eu podia ser outra coisa Fiquei triste, hein Ah, não tem problema Vamos, sei lá Sendo o osso ou sendo qualquer outra coisa O importante é que é um troféu, né Então volta pra cá, moço Vem cá Pula aqui em volta Cheguei, cheguei Volta aqui, vamos voltar pro hub Beleza, galera Completamos então o mapa Holy Mass Holy, Holy, né E por enquanto tá fácil Mas também tá na ala de fácil Se tivesse na ala difícil Esse é difícil Né, então Vamos pro terceiro mapa Que é o HE Double Hockey Sticks O que significa isso? Eu não sei não Esse nome aqui é um nome bem curioso, hein, galera Ok, uma coisa meio que do Nether, Mike Caraca, esse aqui é difícil, hein Nossa, galera Tem aqueles corredores ali, ó Eu acho que vou ter que cair na lava Então assim, de boa Eu acho que vou ter que cair na lava É, é, realmente, Mike É a lava Eu dei um pulo ali Olhei em volta Caiu nos lugares E o único lugar que eu vejo Tipo assim Que é um lugar de você poder cair Nossa É a lava, meu, Peck Ô, mas isso aqui é muito fácil Isso aqui não tem nem graça, não, hein Pulei na lava Aí, completei Beleza, Mike Aqui, ó Vem cá Bom, acho que tem que dar por aí Pera aí Pelo jeito esse mapa Nós temos aí Só perdi até uma óculos na queda Ó, aqui a gente volta pro Hub E aqui, por exemplo, a gente seguir esse caminho, Mike A gente vai ter que achar o baú Você quer encontrar onde E ver onde tá o troféu, Mike? Eu quero, hein Você tá me atiçando isso aqui, hein, moço Meu, eu perdi meu óculos na queda, hein Você perdeu mesmo? Deixa eu ver Olha aqui Ô, você não perdeu, hein Você só te deu ele, hein Querendo enganar a gente, hein Ô, você tá querendo enganar Eu tô querendo mesmo, hein Tô querendo mesmo, hein Deixa eu ver Eita, pega Caraca, agora Copicou, hein, galera Onde vai ter esse negócio? Mike, vamos fingir que a gente não precisa dele? Não é assim que tá Até que se a gente precisar no futuro Ô, não precisa, galera Sinceramente, os troféus são simplesmente um pouco Achei, achei Achou? Ô, que sorte Vem cá pra você ver, vem cá Eu vou pegar aqui Não, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí Pega aí e dá TP Eu posso dar duplique em você É, vou dar TP em você Não, a gente não precisa de dois, não, moço Um já é suficiente Aqui, ó Vamos voltar pra cá, ó Volta pra cá Aqui, ó Vamos pular na Hub aqui Opa, deixa eu pular você primeiro agora Eu Aí, boa Já temos os três troféus, hein Já temos os três troféus Vamos, então, passar pro Teeny Tiny You Two You Teeny Tiny Two You, então, vamos lá Não, mas esse aqui é hard Esse aqui é hard, moço Boiamos É que a gente, aqui, ó Vamos pro Easy O Easy, a gente fez três do Easy E todos são coming soon Ok, então, vamos Eu vou ter que começar pelo hard já, hein Né, então tem o número dois Número dois? O que seria o número dois? Se o Easy tava meio difícil Vamos ver quem que vai ter, meu Deus Ah, não, Mike Ah, não Onde a gente tá o número dois, Mike? Onde já é o número dois? Eu vou ficar por aqui Vai, Mike, vai, Mike Vai, Mike, vai, Mike Caraca Eu vou chegar e pulo na bosta, galera Eu vou pulo na bosta Pulei você mesmo Nossa Ai, caramba Chegamos, galera Chegamos com Caraca, Mike O nosso objetivo foi pulo na bosta Que loucura é essa? O que tem lá embaixo? Tô pisando na bosta, hein Tô pisando na bosta Eu não sei Boa, eu tô com medo de pisar alguma coisa lá E esquivar Aqui embaixo Tem mais coisa embaixo? Pé que a bosta é só o início, Pé A bosta é só o início dessa aventura Nossa, a gente tem que cair pelo ralo, Mike Legal isso aqui Isso aqui é legal mesmo Isso aqui é mais diferente Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Nossa, eu consegui isso aqui, hein Bala, hein E o troféu? O troféu, isso aqui é fácil Não tem nem graça, hein Nossa, moço Peraí, peraí Eu tenho que conseguir isso aqui É uma questão de honra Caramba A bosta me motivou a conseguir Ué, ai, droga Eu parei de correr no meio do caminho Achando que dava Eu vou dar TP em você, moço Não é fácil Vou dar TP em você Para TP, para TP Eu não ganhei por um pulo Ah, podia cair na slimeball também Agora que eu vi que é slimeball Podinho, enfim Podinho Você desistiu, hein Ah, eu não desisti, vai Eu encurtei o processo Enfim, completamos aí o mapa número 2 Você conseguiu o prêmio aí Vamos então passar para o outro no hard, Mike Que a gente tem Que é o Hot Scrolls Scrolls Hot Scrolls Pelo jeito, a gente vai completar todos isso aqui Num vídeo só, hein, filho É, eu achava que ia dar vários episódios aí E tudo mais Mas realmente não vai precisar de nenhum, não Se não, isso é bala Mas é tão bala que só um episódio já basta Bom, Mike Eu vim aqui nesse Hot Scroll E tem lava aqui embaixo Mas obviamente Ok É no meio, filho É no meio? Não sei, não Eu morri Acabei morrendo Bom, peraí Se você morreu, eu não estou lá no meio, né Não, mas eu não acertei o meio Ah Vamos lá, peraí Poxa, eu caí nessa altura e morri? É que tem o comando Você cai em qualquer altura Você morre Não é no meio, eu acho A gente tem que acertar um buraco, galera Que é o certo Não é esse o buraco, galera Pulei numa lateral Já tem que ficar pulando em todos os buracos É esse aqui, ó Eu fui tão conviciente, hein Porque eu tô meio triste É esse Caraca Ah, eu achei Eu achei o certo, Mike Eu achei o certo Nossa, mas a gente vai Ó, vem aqui, ó Vem aqui, ó É esse aqui, ó Esse aqui, tá? Daí o outro eu não sei qual que é Toma ela, pula Nossa Nossa, acertei dois, Mike É o da esquerda desse? É, ó É o Ah, acertei três, Peck Qual que é o outro? O outro é só você cair Você cair reto Nossa, acertei três também, galera Você tem que decorar um de cada vez Caraca, tá complicado, hein Mas tá legal Tá ficando legal, hein Então a gente vem pra cá Hum, galera Ah, eu só Esqueci, esqueci É uma parte Nem morri de misteira, hein É, não Eu errei o primeiro pulo Porque eu sou Nossa, filho Eu tô ficando bala agora, hein Nossa, eu tô Eu sempre Eu tô caindo no terceiro, Mike Eu não sei o que vem depois do terceiro Qual que é o quarto, no cara Eu esqueci do terceiro A gente pula Vai pra cá Ai, eu sempre caio nessa linha, galera Não consigo Calma, Mike Esse hot square Esse hot square Muito difícil Vai Vira pra cá Nossa Ai, Mike Eu não sei qual que é Não sei qual que é Acho que é o grandão Acho que é o grandão É o grandão Eu acho É uma Galera, tá complicado Tá complicado A gente vai ganhar um dia Um dia ainda É o grandão mesmo É o grandão mesmo Ai, Mike Eu não sei qual que é O grandão Galera, eu acabo confundindo É tão, é tão, tipo, repetitivo Ó, o primeiro Vou na esquerda Depois você vai pra frente Depois você continua Vai pro maior Depois Ai, caramba Ai, isso é para por Mcdath Ai, eu errei Não, não, não Tem que conseguir Tem que conseguir Tem que conseguir O único que eu tô caindo na linha Na beirada da agulha Caraca Eu também Não, Mike Não, Mike Eu não tô cozinhando Galera, é impossível Esse mapa é impossível Vamos passar pro próximo Vamos passar pro próximo Vamos lá então No staff meeting Vamos lá no staff meeting Não aguento mais isso aqui não, galera Staff meeting Fim, Fim, Fim Então vamos pro staff meeting Depois a gente volta isso aqui Não vou desistir não, Fim Não, sim, não vou desistir não A gente só vai Meio que dar um pause Momentaneamente Bom, o staff meeting Tá gerando aqui o mapa Tá gerando aqui também Um monte de TC Um monte de TC Tá escrito aqui Aqui, ó Vem cá, ó Ok A gente tem que seguir As teias de aranha Acho que sim, hein O único trajeto Que eu percebi aqui Caramba, esse aqui é diferente Mas tem todo outro propósito Esse aqui já é diferente Mas esse aqui a gente tem que cair Num lugar mais diferente Aqui, ó A teia de aranha aqui Você foi pro outro lado Eu fui pro outro lado Vou dar até pra em você Porque eu achei que a teia de aranha É desse lado Ah, peraí, onde você tá? Não, mas eu acho que tem vários lados Bom, eu não vi outro lado Ai, cai errado Hum, enfim Cheguei, cheguei Cai certo, cai certo Pulei certo Pulei certinho Pulei certinho Me dá TP Me dá TP Galera, vamos descer então aqui Pelo staff meeting Vamos lá Normalmente eu acho que vai dar Provavelmente dois episódios E tudo mais Ou nenhum Não sei também Enfim, vamos continuar Nossa, meu lugar Não precisa ter aqui Enquanto você sair Você me avisa, hein Saiu Aí, vou, vou, vou Sai, 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 sai Tô na outra, né Na verdade Você deu o TP em mim De uma pra ir pra outra Vamos lá Vamos lá É boa Fih, agora é bala, Peck Nossa, velho Mas depois de pular nessa aí Pra onde você iria pular Naquela ali, galera Peraí que estão Esses personagens ali Da Luna e Tunes Nem, então Olha, na verdade Na verdade Acho que sou um dos caras Acho que a galera Que fez esse mapa, né Acho que vou cair Aqui pra baixo, ó Embalei aqui, hein Embalei Ah, não Ah, não Peck não cai Não cai Mike, dá DTP em mim, galera Vamos chegar ao final Vamos chegar ao final Vai, Peck, vai lá Vai lá Uh DTP em mim, dá DTP em mim Nossa, galera Foi muito pouco Vamos lá DTP, vai Mike Ai, meu Deus Por que você comeu? Por que você comeu? Por que você comeu? Dá DTP em mim Dá DTP em mim Pronto Peraí, Peck Eu vou pular Você não dá um soco, tá? Ok, vai 3, 2, 1 E vai Ai, caramba Boa, boa DTP em aqui, DTP em aqui Bom, não foi muito bem Isso o plano, né Não, mas deu certo Fiquei de novo naquele plano aí Esse plano do soquinho Eu tô morrendo Tem aqui embaixo Tem aqui embaixo Boa Boa Você não tem que chegar aonde ali A gente tem a cabeça do Aqui, Mike Cheguei, cheguei, cheguei Aqui, ó É aqui, ó É aqui A gente vem pra casa Quer o soquinho? Quer o soquinho? Não precisa Aí cheguei Consegui, Mike, no pulão Vem, boa Você vai ter que cair em cima da cabeça Que trem ali, hein Nossa, é verdade Não na cabeça de uns caras Tem um monte de terra de aranha, né Talvez ali esteja o final Ou não, né Ah, não Não tem na cabeça do cara do Lula No Tass No Tass Mania É o Tass Mania este aqui, não é? É o Tass Mania É o Tass Mania É o Tass Mania Vamos ao Tass É que tem um parkour aqui na cabeça deles Onde tem que chegar? O que será? Bom, não sei, moço Olha aqui Tem outra terra de aranha Putz, a gente precisava ter pular nessa terra de aranha Ô, bobeira de ter pular nessa terra de aranha Mas ele tava com pouca vida Que boninha mesmo Boa Vamos fazer parkour aqui É, Mike A gente tá subindo aqui Eu não sei pra que caminho Ele tá querendo que a gente seja guiado, não, hein Eu também, né Porque tinha dois caminhos pra gente seguir Vamos lá, vamos lá Tô chegando aqui Pulei Olha, Mike A gente tá indo bem Tô muito bem Ô, qual que eu caio nesse pulo aqui da escada? Ô, por favor, hein Não comete erro, hein Filho, sou louco Bom, ele tá perguntando o que isso faz Eita, me deu TP Eita, me deu TP Ô, o que isso faz? Você dá TP aqui pra cima, hein Pra que esses suspensos tudo, hein? Né, enfim Agora, Mike A gente vai ter que dar um pulo Ai, Mike Não dá esse pulo Dá TP aqui, dá TP aqui Eu não sei se esse pulo é possível Pera aí É possível ter outra escapatória? Não, não é possível, é possível É possível Tenta dar esse pulo, então Tenta dar esse pulo Eu tô com o coração Eu vou pular, então Eu não tô te vendo, não Ai, caramba Deu TP aqui de novo, perca Nossa, eu não consigo, galera É um pulo difícil Filho, aqui, achou que tá me vendo? Tô Quer que eu tire um soco? Ok, bom Vamos fazer o seguinte Vamos dar um soco pra você voar Até a direção que você tem que voar Dá pra fazer um pulo Que é um pulo de quatro blocos Que é mais difícil Pode ser, vai Eu te dou o soco Vai na frente Vai, cadê você? Eu tô aqui Demora pra você Demora pra você Vai, três, dois, um E vai Cheguei, cheguei, cheguei Boa, Mike Cheguei, caramba Foi muito sorte isso Anitri Vou dar TP nesse aí Não, cara, cara Tá muito difícil aqui Deixa eu ver E agora, velho Vamos subir aqui em cima Então eu tenho aqui, ó Uh, cheguei no chão E aí Aqui, ó Tem uma placa naquela flor ali, ó Aquela flor amarela Eu não tô gostando de ver Deixa eu bater em você Pra você sair mais rápido aí Deixa eu dar TP Ah, não, já sei Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem nessa flor Tá escrito nessa flor, Mike A gente completa aqui Da hora, hein Nossa, completamos então, galera Pronto Completamos o staff meeting Vamos então pro nosso último mapa Que é o Teeny Não, Teeny Tiny U A gente já foi, não foi ou não? Não, foi não Não, não foi não A gente só começou Arr, matei aqui, ó Vamos lá Vamos nesse Teeny Tiny U, Mike Vamos lá Vamos lá, Teeny Tiny U Nossa, olha que da hora, Mike Que da hora Olha só É o mundo de Minecraft vertical Né Olha só, galera Tem o Blaze Eu sei como eu caí aqui, hein Deixa eu dar o TPC Tem o Blaze Olha só Esse aqui é legal, hein Né, olha que Cheguei aqui Caramba, olha, galera A gente tá tipo numa pata de Cadê, ó Vai fazer mais sentido Se eu ficar assim, ó Uma pata de Blaze, né Olha só que fera Né, que da hora Enfim, vamos ver Qualquer outro nível Que a gente tem que pular, Mike Você tá vendo aí Esse aqui eu vou correndo Esse aqui, hein Olha, Mike Tem uma galinha aqui Dá pra gente pular No peitoral da galinha, hein Eu acho que era lá Que a gente tem que pular, hein Apesar de ter parece Copiável ali Sou louco Sou louco de cabeça Pulei lá já Vou pular por aqui, ó Ah Não, por um bloco Ah, não, galera Você morreu Dá TPM, dá TPM Vamos lá, vamos lá Vamos pular aqui no porquinho Aqui no olho dele, ó Aí pulei no porquinho No olho, vamos lá Daí de você Você sai mais rápido Não funciona? Funciona, funciona, funciona Funciona, funciona Nossa, quase que você caiu Na beira da galinha, hein Né, no porco, na verdade No porco, né Bom, vamos vir pra cá Daí a gente pula pra cá E daí ali tem uma teia de aranha Bem no vento Nossa, que cagada, hein É meio difícil acertar aqui, hein Hum, é meio difícil Falei Peraí, aqui no creep Na entrada dele Tem um secreto aqui, fi Nita, será que a gente vai conseguir Coletar algum troféu aqui dentro? Eu não sei Olha aqui, tem um monte de DT Ou pelo menos o sistema De acionamento do creeper E eu tô falando The end, congrats Então, pelo jeito É o final, né É o final Vamos ver se a gente consegue Ver algum lugar Pra gente voltar pro hub, né Aqui, ó Na cabeça dele, ó No pé dele O que que tá escrito aí? To hub, né To hub Conseguimos passar, galera Esse aqui bem legal também O Teeny Tiny 2 Que é o mundo de Minecraft pequeno Né E tem esse hoje, que é o Arg, mate aí Vamos ver Esse Arg Bom, eu tô no Arg Olha, pelo jeito é meio que de pirata Isso aí não Mas isso aqui dá bom Eu tô bugado, eu tô bugado Tô indo e voltando Peraí, deixa eu ganhar Molde 1, galera Porque às vezes dá esses bugs Que único jeito Demorou de carregar o mundo aqui aí, pô Já carregou já Aí, beleza, pô Vou ter que ir Olha, pra gente pegar um pouco de rum aqui, ó Nesse negócio, ó Sério? Olha que da hora Vamos então pegar isso aqui Peraí Hum, isso aqui dá nau Só que a gente pula mais alto, hein Legal Vamos lá, galera Ó, é o seguinte Ele tá escrito aqui, ó Nesse, nessas placas aqui, ó Galera Fica em um monte dos meus tesouros Eu, ah, coloquei um monte de armadilhas Que, ah Eu noto meio Ah Tipo assim A gente tem que chegar, pelo jeito No final, no tesouro do pirata Mas ele colocou várias armadilhas Essas armadilhas, pelo jeito Envolvem parkour E ele quer saber o quão bom a gente é no parkour, Mike Aqui, ele falou pra gente seguir a caveira Pra gente caminhar aqui no caminho dele Ok Olha aqui Tem uma caveira aqui, ó Você tá vivo? Hum, vamos ver sobre isso Só que até Oh, esse aqui é mais legal Antes de tudo, hein O que tá escrito aqui? Eu não consegui ler, hein Eu pulei já Consegui ler também, ó Que pra lá Bom, ele falou que esse tesouro dele Tá totalmente seguro E a gente nunca vai conseguir chegar até ele Mike, lembra As caveiras, né Se você ver alguma caveirinha aí Me avisa, hein Eu tô vendo Eu tô vendo aqui pra trás Olha, Mike Tem um lugar que você pode subir No mastro ali No mastro não Na vela Será que é? Eu tento entrar no lugar Aqui não deu certo, não Fiquei triste Ó a caveirinha aqui, galera A caveirinha Olha a caveirinha de novo aqui, galera Tô chegando, Mike Tô chegando Eu tô com fome Vou ter que dar emoji Pegar um pouco de comida, hein Não gosta de ficar com fome Ah, peraí Peraí, agora, galera É agora Eu fico pra fazer esse pulo aqui Da misericórdia aqui Tô chegando, tô chegando Tô chegando pra analisar esse pulo aqui, você Ai, meu speed bugou Eu não dei sprint, galera Ô, que isso é desculpa, hein Ô, não é desculpa não, hein Eu não consegui dar sprint Eu não consegui sprintar, galera Isso aqui é mala Deu TP aqui Já tô aqui já na caveirinha Ô, que T é chato, hein Tem que ter uma espada Pra cortar essa T aqui Bom, vamos lá Vai, Mike, dá um hit Ô, talvez tenha sido um erro Eu vou dar um hit em você, hein Você me perdoa Ô, tio, meu Que eu tava na beirada da agulha Pra sair já, hein Deixa eu dar TP aqui no pack Aí, boa Boa Não faz sentido esse bull, hein Nem faz isso aí mesmo, hein Esse botão aqui Aqui, vamos ver Ah, eu não vou prestar atenção Que ele tá escrito nas placas, não Porque nunca fez sentido até agora Não tá fazendo sentido até agora, não Essas placas, hein Boa Agora aqui E tinha o quê? Bom, eu não sei, moço Eu tô seguindo esse caminho aqui Isso não faz nenhum sentido Isso aqui Isso aqui vem com um pirata mais Mais high-tech, né Steampunk, né Segue essa água Segue essa água Aqui, vamos ver Opa, mais uma escada aqui De novo o negócio Você subseguiu a água Você subseguiu a água, não? Eu tô no caminho errado, então Ah, mas eu não sei Eu não segui nenhuma água aqui, não E eu tô chegando nas caveiras, mais É mesmo, hein Eu não vi caveira nessa água Eu tô no meu caminho errado Não tô chegando onde você tá aí Bom, se quiser me dar um TP É mais fácil Eu tô aqui já E eu não posso nem parkour nem nada Tô chegando Atravessou um caminho aqui Esse caminho é que você tá ali, né Ok Vamos lá, então Ahn Bom, a gente vai Eu vou ter que dar um pulo até aqui, né Como que eu vou fazer esse pulo? Rapaz Mas você só ajuda aqui, moço Vem cá Tô chegando agora Vai ter que ser pulo de cada vez Porque eu tô percebendo Galera, que eu tenho que dar um pulo aqui nessa escada Mas se eu cair lá embaixo Eu consigo dar um pulo mesmo assim? Enfim, por que que sim? Se eu dar um TP Eu tô no caminho aleatório aqui Enfim, tô aqui Ah, é verdade Não dá Será que eu tava num caminho totalmente diferente desse aqui, hein Sabia? Sério? Uhum Bom, Mike Complicou pra ele Opa Ai, caramba A gente vai ter que passar Que caminho é esse? Não, aqui Vamos voltar pra cá Galera, voltamos pra cá Voltamos Ok, Mike Voltamos Seguinte, Mike Nossa objetiva Ai, caramba Tem um pulo aqui Cuidado, ó Vem cá Cuidado, tem um pulo aqui, ó Tô vendo que eu tava bem aqui embaixo, ó Aqui, ó A gente tem que dar um pulo, ó Pra pular e cair bem ali Eu acho Então vou tentar Consegui Ah, não consegui Ah, droga Morri Nossa, morreu Caramba, galera Mas tem que eu pulo Ele é meio bugado Porque tem um bloco em cima de você, né É, então Que meio que complica a situação Enfim, vamos lá Vou pular essas vinhas aqui Segurei Não é na água? Droga Tem a água e as vinhas É, Mike Mas as vinhas, pelo jeito Não são a solução, né Eu fiz isso agora e morri Peraí, peraí A água era meio que um troll Mas então Eu subo por aqui Eu subo por aquela caveira Que tá ali do lado, ó Rapaz, essa caveira do lado Não foi a caveira que a gente passou? Esse mapa tá meio confuso, hein Ô, galera Peraí, vamos ver Vamos ver Ó, peraí Eu vou pra essa caveira aqui do lado Ai, Mike Eu chutaria essa caveira daqui do lado, hein Aqui Tem mais uma caveira aqui Essa caveira não foi ainda não, né Fui não, peraí aqui mesmo Ficou bala nesse parkour aqui Uh Ah, não Eu errei o parkour Eu sou muito ruim no parkour Caraca, mas esse aqui é difícil também, hein Ó, tá pronto? Pronto Eu vou ter que pular agora Lá no meio do balão Pra cair aonde? Ai, aqui Nossa, velho Eu travessei o caminho Nossa, é verdade Você pulou certinho E falou assim Não, não, não Vem até essa direção Pelo jeito A gente tá chegando ao final O Michael A gente tá chegando ao final Ô, se eu fosse um pirata Se o cara tivesse chegando O meu tesouro Eu ia falar isso também Ai Ah, droga Não dá pra me dar um pulo direto Boa Tô vivo com um coração Bom Aí, pelo jeito Nicely done Pelo jeito A gente chegou ao final, Mike Eu quero ver Se o final foi com o tesouro nosso, hein Deixa eu ver E aqui, ó O tesouro aqui, ó O tesouro É que a gente falta por coisa E agora o hub Deve ser aqui Aqui na lateral, ó Pelo que eu tô vendo aqui, ó É o hub Eu consegui passar, galera E completamos então Todos os mapas Obviamente menos um Que é aquele lá Que a gente tem que pular Em várias seções diferentes Mas é legal de qualquer jeito Eu acho que dá pra encerrar o vídeo por aqui, moço Até o mesmo mapa por aqui, hein Sim, galera O mapa aqui é bem legal Se você quiser jogar ele com seus amigos O link tá aqui na descrição É meio que um dead dropper, assim Bem louco, né, moço Sim, a gente achou que daria vários episódios Mas no final das contas Um já deu conta, né, moço Já deu conta Já, galera A gente já conseguiu superar todos Porque nós é bão, né, moço Sim Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa um favorito no vídeo Bala no like Lembrando que na descrição Que nem o Mike falou Tem um download, moço Isso mesmo, galera Se você gostou Bala no like E até mais Falou Tchau